Com a música dos teus, fizeram isto tudo à traição. O melhor é convidar um dos meus guitarristas, que é para eu não estar completamente só nesta luta, não é? Porque eles estavam em vantagem. Microfone colocado, está toda a gente a posto. Então, cantaste ao desafio, só cantaste ao desafio. Vocês é que mandam. Ah é? É. Começam eles, começam eles. Eu sou um leigo nisto, vamos lá. Vamos lá. É o dever do cantador, é o dever do cantador, a todos deixar bom dia. A todos deixar bom dia, e vir hoje aqui à praça, A mim seria uma agonia, se não cantava ao desafio, cá na praça da alegria. Com toda a minha simpatia, com toda a minha simpatia, vou cumprir o meu papel. Vou cumprir o meu papel, e a cantar ao desafio, Hoje temos o Emmanuel. Vim cumprir com o meu papel, Vim cumprir com o meu papel, Sem querer arrastar a asa, Quero cumprimentar então, Todos aqueles que estão em casa, Todos aqueles que estão em casa, Venho meia acelerada, E vejam bem como é que eu estou bem, Um eixo tão bem acompanhada. Bom dia para toda a gente, Bom dia para toda a gente, Temos fadista e guitarra, Quero-me mandar um abraço, Para a malta dos cigafarra. Toma! E eu vou soltar a amarra, E eu vou soltar a amarra, Tu podes estar descansado, Tu podes estar descansado, Para cantar ao desafio, Tens artistas a teu lado, Mas já estou a olhar para ti, E até estou emocionado, Que o beijo com o teu chapéu, Está um pouquinho tombado. Devagar e com jeitinho, Vou-te deixar um recado, Devagar e com jeitinho, Vamos ver qual destes dois, Vai ter pernas para o caminho. A Santo António Milagreiro, A Santo António Milagreiro, Saiu-me um grande aldrabão, Saiu-me um grande aldrabão, Das três pernas que me deu, Só duas chegam ao chão. Está aí a interrogação, Está aí a interrogação, E eu vou-te aqui dizer, Mas eu vou-te aqui dizer, Só duas chegam ao chão, Para aquilo que estou a ver, As minhas chegam às três, Eu posso te explicar, Que tens aqui a catinha, Que tu pode comprovar. A galinha põe o ovo, Alto já te vou lixar, Que a galinha põe o ovo, Tu não sejas aldrabão, Que estás a enganar o povo. A filha do meu vizinho, A filha do meu vizinho, Comprou três francos na brasa, Comprou três francos na brasa, Perdeu os três para o caminho, Mas trouxe os francos para casa, E eu vou arrastando a asa, Eu vou arrastando a asa, Vai bonita a brincadeira, Vai bonita a brincadeira, Quando canta o desafio, Por vezes lá sai a asneira, Mas posso vos garantir, Passou-se o mesmo com a Cátia Pereira, Acordámos de manhã, Oh que enorme alegria, Ela com o seu sorriso, Qualquer um contagia, Acabou por perder os três, A vir para a praça da alegria, Devagar e com jeitinho, Isso era o que ele queria, Devagar e com jeitinho, Mas fica tu aqui descansado, Que não perdi o frango pelo caminho, Atirei com uma banana, Atirei com uma banana, Para dentro de um convento, Para dentro de um convento, O que é que será que a freira, Faz com a banana lá dentro? Eu tenho o pressentimento, Oh caro Immanuel, Eu tenho o pressentimento, Eu tenho o pressentimento, A freira com a tua banana, Será triste o passatempo, Quanto à tua banana, Vou dizer na brincadeira, Sabes que estás a cantar comigo, Sou o João Oliveira, Do jeito que é pequena, É banana da madeira, Espera aí que já lá vou, Pois canta a Cátia Pereira, Espera aí que já lá vou, Da maneira que estás a falar, De certeza que já experimentou, Da certeza que já experimentou, Como broa, como trigo, E palavra do arra, confesso, Foi um gosto cantar contigo, Obrigado, Amigos, ficam, Emanuel, Podes vir, por favor, Vocês ficam, Porque vão atuar no fim, E não podem comer mais, Porque depois não sabem, O que é que vão cantar, E descontrolam-se, Querida Emanuel, Conta-nos como é que Decorreu a experiência, A nós pareceu-nos lindamente, Muito bem, Muito bem, Eu só usei o meu know-how De quadras que tinha, Fizeste tudo muito bem, Mas lá está, Não convém amarelar nestas alturas, Nunca, E fizeste, Saiu-se à altura, Sim, Sim, Podes perfeitamente até Combinar aí uma atuação, Qualquer dia, Quando não houver espetáculos, Agora já nos conhecemos, É mais fácil, Agora já é mais fácil, Siga a farra, Podem seguir para a vossa farra, Para concluir, Vamos terminar com a vossa música, Descansados que vamos aqui guardar os vossos pratos, Podem concluir, Podem concluir, Muito obrigado, Muito obrigado, Amanhã, Por falar em Siga a farra, Amanhã, Temos a grande final do concurso Acordeão de Ouro, Finalmente, É mesmo, Amanhã, Grande final, Vamos falar também de mitos que estão associados ao cancro, E damos a conhecer o projeto Cancro sem temor, Vamos ter uma conversa séria sobre segurança alimentar, Pois vamos revelar oito alimentos que não podem, Não devem, Serem aquecidos no microondas, Mas estão deles o arroz, Que este eu já sei, O arroz não se deve, Já ouvimos isto noutra ocasião, Mais uma vez, Muito obrigado por aqui terem vindo, Muito obrigado por nos ter proporcionado, Muito obrigada, Estão ótimas as tempas, Já aproveito, Está muito bom, Restaurante Zé de Braga, Que é bem no centro do Porto, Isto pode parecer estranho para alguns, Mas não é, É na Rua do Rosário, Na Rua do Rosário, Muito próximo do local onde Sónia Araújo também, Onde eu cresci, Onde eu cresci, Foi onde eu cresci, Ali naquela zona do Porto, O Palácio de Cristal, Portanto, Meus amigos, Não esquecer, Dia de Maio, 7 de Maio, 7 de Maio, O Líseo do Porto, A não perder, Nós vamos fechar em festa, Precisamos de almoçar, Só por isso, Siga a farra, Até amanhã, E aí